Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas, ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Eu quero agradecer a todos os seus líderes de avanço pelo trabalho duro, pela consistência na sua liderança, pela boa hospitalidade. Eu gosto de vir ao Brasil porque vocês são tão alegres. Obrigada. Vocês têm um negócio muito simples em frente de vocês e às vezes a gente faz ele muito difícil. Eu quero que vocês escrevam isso. Vocês têm que saber só duas maneiras de construir este negócio. Número um, aprenda a comprar em casa. Pode ser pelo telefone, pelo computador. Esse é o passo número um. Número dois, ensine o passo número um. Você faz e ensina os outros a fazerem. Lebre-se. Loja gasta dinheiro. Telefone gasta dinheiro. Loja, não. Telefone, sim. Zero, oito centos. Alô, amoe. Telefone, ganha dinheiro. Loja, gasta dinheiro. Lebre-se. O Doug DeVos inventou a melhor corrente internacional do mundo. O Doug DeVos inventou a melhor corrente mundial. PVPV. Tradução para qualquer país. Porque no nosso negócio, a gente vai na carona do mercado. E todas as mudanças que vocês já tiveram na economia do Brasil, eu sei que vocês entendem. Muito importante. Mas se você estivesse na Indonésia, você apreciaria ainda mais. Ou talvez em México. Então, nós temos uma companhia que vai na onda do PVPV. Muito importante. Algumas pessoas têm a ideia, ao longo do caminho, que eles não têm que vender nada. Alô? Até alguém vende algo, ninguém faz dinheiro. Até que alguém venda alguma coisa, ninguém faz dinheiro. Não é verdade? Em qualquer lugar do negócio, alguém vende alguma coisa. Você vende seu tempo. Você vende seu serviço. Você vende seu produto. Mas todo mundo vende alguma coisa. Eu vendia meu tempo e meu conhecimento para ensinar pessoas a tocar piano. Eu ainda estava vendendo. É, mas é vender. E tem estudos feitos em pessoas que se deram bem vendendo. 40% das pessoas que querem vender fazem apenas uma chamada e param. 25% fazem duas chamadas e param. 15% fazem três chamadas e param. E apenas 12% vão de novo, de novo e outra vez. E essas pessoas fazem 80% das vendas. Isso se aplica a nós? Eu acho que sim. E eu vou simplesmente lembrá-los de uma coisa. Se você quiser ficar estressado, olhe para dentro. Se você quiser ser derrotado, olhe para trás. Se você quiser se distrair, olhe para os lados. Se você quiser ficar triste, olhe para frente. Mas se você quiser ser livre, liberto, olhe para cima. Esse é o seu futuro. É uma história que se passou na Segunda Guerra Mundial em Londres. E tinha muitos bombardeios na cidade de Londres. E uma noite eles bombardearam uma rua onde tinha essa loja. E o dono da loja chegou na manhã seguinte, tirou aquela bagunça toda de destroços da frente da loja. E colocou um aviso na frente da sua loja. Está aberto como sempre. Algumas semanas depois, as bombas vieram outra vez. Dessa vez, as janelas todas da sua loja foram destruídas. E ele chegou na manhã seguinte e colocou um outro aviso. Mais aberto ainda do que normalmente. Sim. É isso que a gente faz. A gente está mais aberto ainda do que normalmente. Eu espero que eu fale isso corretamente. Você tem a escolha. Desistir ou enfrentar. Você entende isso? Você vai se quebrar ou vai se quebrar para frente. Você sempre tem a escolha. Você tem a escolha. Alguns de vocês talvez tenham preocupado com as mudanças. Deixe-me dizer uma coisa para vocês das pessoas ao redor do mundo. Ninguém gosta de mudar. A gente fica desconfortável. Você sabe, você tem um pacote de sapatos que você coloca quando chega em casa. Eles são confortáveis. Ou você tem um pacote de jeans que a gente gosta tanto. Mas a gente tem que mudar. A maior invenção do nosso tempo é o quê? O computador. Está mudando tudo ao redor do mundo. Quantos de vocês usam computador nesse momento? Ou em casa ou no trabalho? Você sabe o quê? A próxima vez que eu venha por aqui, quando eu perguntar isso, vai ser todo mundo levantando as mãos. O mundo está mudando. E a Amway também está mudando para se adaptar a isso. A coisa mais interessante que eu escutei quando cheguei aqui foi que vocês aqui podem ordenar os seus produtos pela internet. Quantos de vocês já fizeram isso? Sim! Parabéns! Ajuda os seus vizinhos a fazer a mesma coisa, tá? Você sabe a melhor coisa disso? Você nem se preocupar se a Amway está aberta. Qualquer hora do dia ou da noite. Você pode ordenar o que você quiser. Então, a Amway está fazendo mudanças na maneira que eles têm seus empregados ao redor do mundo também. Eles precisavam de um diretor de arte em cada país. Eles tinham um diretor de Nutralite em cada país. Eles não precisam disso mais. Você sabe de onde eles controlam esses negócios? Da AIDA na conferência de vídeo de AIDA. Olá! Não é inteligente? Então, eles têm menos empregados e fazem mais negócios. E se você vai nesse grande armazenho de todos os produtos tão armazenados de ordens do mundo inteiro, não tem pessoas nenhuma lá. É até um pouco estranho. As coisas ficam andando sozinhas. Aquelas esteiras para lá, para cá, os caminhões. Os produtos entrando e saindo. E um computador e alguém lá estão tomando conta disso tudo. E não é interessante? É por isso que vocês podem ter as coisas tão mais rápido. É por isso que a internet trabalha bem. Então, quando você vê essas mudanças que vêm, não se preocupe, estão bem no meio do mercado. Quando você vê as mudanças acontecendo, não se preocupe. É isso mesmo que está exigindo o mercado. Algumas das pessoas que entraram no negócio em 1959, quando a Emma começou com o negócio no catálogo, eles ficaram paralisados, não sabiam o que fazer. A gente só entende de Nutrilite e de LOC. O que a gente vai fazer? E daí começaram a tomar ordem pelo 1-800. E agora o que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer? E de repente, em vez de escrever seu pedido, eles estavam tendo que chamar para fazer o pedido. Parece familiar para vocês? Eu acho que é a mesma coisa para o Brasil. Cada vez que há uma mudança, a gente acha que alguma coisa está errada. Não, está simplesmente mudando. Quanto de vocês mulheres já tiveram graça e tiveram um filho? Sim. Ok. Foi difícil? Eu ouvi dizer que é bem doloroso. que nunca ia abrir. Mas depois que a criança nasce? Eu acho que você nem fala sobre isso mais. Porque você está tão feliz com o seu filho. Sim. Quantos de vocês tiveram um segundo filho? E você, Sheila, depois de fazer tudo aquilo a primeira vez, fez de novo? Oh, meu Deus! Mas você sabia que ia ser difícil. E que ia doer. E por nove meses, outra vez, fazer tudo de novo? Ah, mas quando a criança nasce, Ah, vale a pena tudo. Alguns de vocês têm três? Marlene, você tem três! Marlene, você tem três! Foi difícil, eu sabia! Mas você foi de novo, a terceira vez. Você não desistiu na primeira? E onde está a Denise? Eu acho que a Denise está muito feliz com você continuar. Quantos de vocês estão felizes com seus pais continuaram tendo filhos, para que você pudesse ser nascido? Olá? Sim. Eu acho que sim. Agora deixa eu perguntar uma pergunta difícil. Você está pronto? O que você acha que o Tim Foley desistiu depois de dez anos? Olá? O que se a Beverly tivesse desistido depois de dez anos? Mas a pergunta mais importante de todas, Bernice Hansen, que é a upline de todos nós, foi uma das primeiras distribuidoras, ela é upline de Dexter Yeager e de todos os que estão nesse negócio. E ela está nesse negócio por cinquenta anos. Dez anos em Neutralite e o resto de tempo em Amway. E você sabe o quê? Ela é uma amiga muito querida minha. Eu viajo muito com a Bernice Hansen. Ela tem mais energia do que eu. Ela vai completar noventa anos nesse verão. Cinquenta anos em Neutralite. Eu também entraria na Neutralite se você quiser tomar Neutralite. A melhor coisa que eu conheço. Você está realmente encaminhando seus filhos? A gente ensina nossos filhos boas maneiras. Depois que a gente ensina eles a andar. A gente diz para eles, é importante ir para a escola. Você tem que aprender a ler. Alguns de vocês têm crianças que saem usar o computador? Quantos de vocês seus filhos saem o computador melhor do que vocês? Você percebeu que a minha mão também está para cima? E a minha também. Eu cheguei para minha filha alguns anos atrás. Eu disse, Debbie, sua mãe precisa aprender o computador. Eu quero que você encomende o que é de melhor no mercado. E aí você vai me ensinar. Mas você tem que ser muito gentil. E não vai rir de mim. Porque eu mudei as suas fraldas. Então vamos ter a perspectiva certa. Mas eu quero desafiar vocês hoje. Realmente construa um negócio com a sua família. Os seus filhos podem chegar aos pais e os amigos deles e patrociná-los com o seu número. Ensine-lhes a patrocinar as pessoas na internet. E cada mês, quando você checar o volume, tire o lucro desses distribuidores que eles patrocinaram. E coloque numa conta especial para eles. Quando os seus filhos vieram para você pedir dinheiro, vão falar, ok, vamos fazer algum dinheiro. Os meus filhos começaram a vender produtos desde que eles tinham 4 a 7 anos de idade. Eu não tinha dinheiro para dar para eles. Eles tinham que vender produtos. Mas agora vocês podem fazer isso pela internet. E você não está construindo isso para a sua família? Então envolva seus filhos agora. E realmente faça as metas juntos. Nos Estados Unidos, eu mostro o plano em PowerPoint. E toda vez que eu posso, eu pego o adolescente da casa e faço com que ele me ajude no PowerPoint. E eu já vi crianças conseguirem economizar para comprar bicicletas, carros. Elas que estão criando o seu próprio fundo. E eu desafio vocês a fazerem isso. Quantos de vocês amam seus filhos? E quantos de vocês se importam com o futuro deles? Uma das coisas maiores que você pode fazer pelo futuro deles é ensinar a cada um deles a usar os produtos que, na verdade, são bons para o ambiente. Eu estou muito orgulhosa de vocês. Eu estou muito orgulhosa de vocês, porque dos dez anos que eu tenho vindo ao Brasil, vocês têm andado um grande caminho em proteger o meio ambiente. Mas cada vez que você vê um vizinho ou uma família colocar uma coisa tóxica pelo ralo abaixo, saiba de uma coisa. Em dez a vinte anos, seus filhos vão ter que pagar por essa limpeza. Pense nisso. Se você agora educar as pessoas ao seu redor a usar os seus produtos que são bons para o meio ambiente, você vai fazer uma educação que vai durar o futuro e o melhor para os seus filhos. É uma das melhores coisas que você pode fazer pelo futuro deles. É muito importante que, nesse final de semana, em algum momento, você escreva a sua lista de prioridades. E você deixe que as suas prioridades determinem o seu calendário. Não fica tentando prioritarizar o seu calendário. Sempre vai ter coisas urgentes para ser feitas. Sempre vai ter coisas que vão se meter no meio do seu calendário. Mas eu planejo o tempo no meu calendário e nos meus filhos. E quando eu estou com meus filhos, e temos uma coisa especial que a gente vai fazer, eu não escuto o telefone, eu não faço telefonemas, eu não pego nenhum e-mail, eu não falo com ninguém que eu acerquei de negócio. Estou focalizado nos meus filhos. Mas quando eu estou fazendo negócio, eu digo para eles, estou fazendo negócio, e agora vocês têm que ver que não é o seu tempo. Agora, mulheres, escutem isso. Eu tenho feito isso desde que eles tiveram quatro, sete anos, quando eu comecei esse negócio. As crianças podem aprender a esperar. Involva-os desde o princípio, para que eles se sintam parte do negócio. Como é que uma artista de música aprende a ser uma empresária? Muito devagar, escutar fitas, assistir a reuniões, ler livros. Só tinha um problema. Eu não tinha dinheiro para essas coisas. Um dia, eu tive uma ideia brilhante. Eu podia vender produtos da Amway. Brilhante. Sim. Toda semana, eu vendia bastantes produtos para comprar minhas fitas, pagar as reuniões, gasolina e babá para as crianças. Agora, eu faço muito bom ter tido que passar por isso. Aí, eu aprendi a construir um negócio equilibrado. Com quem eu partilharia o plano? Primeiro, com meus amigos, meus familiares e então meus colegas de trabalho. Mostrá-lo a todos. Você pode fazer a mesma coisa. Você pode fazer a mesma coisa. Está vendo esse produto aqui? O primeiro ano que a Amway veio com esse LOC, eles venderam meio milhão de dólares só de LOC. E a primeira vez que eu vim ao Brasil, Beverly, a gente não tem produto nenhum para vender. A gente só tem poucos produtos. Vocês já conseguiram mais produtos agora, Henrique? Você diz que tem dois produtos agora. Com isso, você pode mudar o mundo. Quantos de vocês usam esse produto? Ah, eu vou dizer para vocês. Vocês não sabem nem a metade do que você pode fazer com isso. Uma vez eu salvei um casamento com isso. O pastor veio para mim na minha igreja. E ele pegou, ele estava com o seu terno, estava com um batom sujo no seu terno. Ele disse, Beverly, você tem que me ajudar a tirar esse batom do meu terno antes que eu chegue em casa. Eu disse, eu não vou perguntar como você conseguiu esse batom no seu terno, mas me dá o seu paletói. LOC Saiu o batom todo. Nem pareceu marca. Nenhuma marca. E o seu paletó estava bom. E o seu casamento está bom. E eu tenho um cliente. Você pode fazer isso. A mãe Teresa é uma das mulheres que eu admiro o mais pela sua vida. A Madre Teresa é uma mulher que eu admiro o mais no mundo. E ela disse que a maior doença do mundo não é a lepra nem a tuberculose. É o sentimento de se sentir rejeitado. Sem nenhum valor. E deixado para trás por todos. O nosso trabalho é fazer com que todos se sintam bem-vindos e confortáveis. A coisa mais maravilhosa desse negócio é que a gente pode fazer com que todos se sintam bem-vindos. E a maior falta também desse negócio é que todos se sintam bem-vindos. Porque algumas pessoas vão fazer uma bagunça disso. Isso não quer dizer que a gente também tenha que fazer toda essa bagunça. É um negócio das pessoas. E as pessoas vão te perguntar perguntas bem estranhas. Quanto tempo você está nesse negócio? E a sua única resposta. O tempo suficiente para saber que funciona. Quanto tempo você está fazendo de dinheiro? Eu estou com um plano financeiro de sucesso e estou bem na minha meta. Não é um negócio que interessa a eles saber. Quando pessoas chegam a pins diferentes, quer dizer coisas diferentes. No dia em que eu me tornei diamante. Eu recebi cinco telefonemas de pessoas que queriam que eu comprasse coisas para elas. Compra minha casa. Compra meu barco. Compra minha propriedade de verão. Não, não está no meu plano financeiro. Tudo que você deve às pessoas é dar a elas a oportunidade. Porque eu tinha muitas dívidas que eu tinha que pagar. Então, não importa quanto a pessoa ganha em determinado nível, depende da sua situação financeira. Então, se mantenha fora de problema. Você não deve a ninguém essa resposta. E apenas diga, eu sei que se você trabalhar esse negócio, nesse nível você vai receber esse dinheiro. Tem uma doença que vai te matar nesse negócio. Essa doença se chama crossline. Bom, como é que você está? Eu não estou me dando tão bem, mas e você? Eu acho que nem funciona esse negócio. Eu não tenho conseguido patrocinar ninguém. Eu não acho que os produtos não estão tão bons. E sabe o que você acabou de fazer? Você acabou de destruir todo o trabalho que aquele upline tem feito naquela linha. Você não tem direito de desencorajar ninguém. Você não fez o trabalho para entrar essa pessoa nesse negócio. Sim? E então, o nosso trabalho é promover a todos, para encorajá-los e, sim, para edificar. O nosso trabalho é encorajar todo mundo, promover a todos e simplesmente edificar. E sempre apreciar as pessoas pelos seus esforços e por tudo o que elas conseguem. E nem por quanto a gente queira fazer, não é a nossa obrigação responder essas perguntas de outras pessoas. E uma maneira legal de fazer com que a pessoa venha com um crossline. E sabe uma coisa? Parece uma questão que você deveria perguntar ao seu upline. E simplesmente sorria. E corte por aí. Não é nada que te interesse, nem a eles. Isso não quer dizer que vocês não possam ser amigos. Mas você não tem benefício financeiro nenhum naquela pessoa e você não deve estar compartilhando certas coisas. A outra coisa que eu quero que vocês saibam é que cada nível do negócio é um ponto de referência, não é um destino. As pessoas me perguntam, Beverly, quando é que você vai se aposentar? Você já é crown ambassador. Você tem negócios em 46 países. Quanto que é suficiente? Depende do que você está falando. Naturalmente eu tenho o suficiente dinheiro. Mas eu não tenho o suficiente número de pessoas que já conquistaram seus sonhos. É por isso que eu estou aqui. O que acontece aqui não vai ter nenhum benefício financeiro para mim. Mas simplesmente se um de vocês decidir e for em frente realmente construir esse negócio já valeu a pena cada hora cada voo todo o tempo que eu gastei todo o dinheiro que eu gastei no Brasil. só um só um só um pode fazer uma diferença e você tem que decidir se esse um vai ser você você é o único que pode saber disso e por favor você poderia me perguntar eu estou velha agora por que que você não pega vai double crown ambassador você pode fazer isso eu digo por favor por favor me passe obrigada me passe você pode fazer isso eu espero que vocês ainda estejam escrevendo você acha que você vai se lembrar de tudo isso mas você não vai você já escutou muitas coisas problemas mais alegria é igual a paciência paciência mais tempo é igual a repetição que é igual a completo você tem que pensar isso na sua própria situação a sua atitude vai proteger as suas emoções a sua crença vai proteger a sua mente o seu compromisso vai proteger a sua vontade ai, eu não estou afim de ir para o lugar nenhum eu acho que eu nem vou para o open hoje eu não tenho ninguém novo para levar comigo mas se meu compromisso é forte a minha vontade vai ser forte e eu vou para a reunião quando você se comunica com outras pessoas talvez seja a coisa mais importante a fazer a sua linguagem corporal é 55% da sua comunicação o seu tom de voz é 38% e aquilo deixa simplesmente 7% para as suas palavras deixa eu mostrar a vocês você chega em casa hoje à noite para o seu filho eu te amo eu te amo o que você está comunicando com o seu filho? nada palavras que não significam nada eu chego e coloco meus braços ao redor dele eu te amo significa tudo então como que a gente controla a nossa linguagem corporal e o nosso tom de voz? escute uma fita leia um livro todo dia é assim que a gente se protege eu acho que alguns de vocês já leram no livro do Pro5 Sucesso sobre a minha tia Ethel ela foi uma mulher que viveu na depressão dos anos 30 nos Estados Unidos dois de seus filhos morreram em um ano agora ela tinha só um filho e o marido dela perde o emprego ela não tem nenhuma habilidade e a sua irmã lhe deu um pedaço de pano ela foi ali para o vizinho e fez um vestido para essa menina e estava todo mal feito o vestido ela teve que fazer de novo e ela tentou vestir o vestido na menina e estava ainda muito mal feito ela teve que fazer cinco vezes o vestido para que ficasse bem mas daí começou o seu multimilionário negócio de confecção infantil ela mostrou seus vestidos em Nova York e ela mostrou seu vestido em Nova York em Dallas por 40 anos em lojas muito exclusivas e ela tem sido meu mentor em negócio e eu fui vê-la o outro dia desse ela tem 97 anos e ela estava no hospital e ela adora me ver tocar piano e eu fui ali na loja local de piano aluguei um piano levei dentro do quarto do hospital e eu toquei para ela ela gosta de música bem animada e eu toquei músicas bem animadas para ela e ela estava respirando por oxigênio e ela estava fazendo um gesto continue tocando Beverly eu estou te acompanhando você está continuando a mudar o mundo isso é de alguém que começou do nada ela não tinha nenhuma vantagem os Estados Unidos estavam nos seus piores momentos da história econômica não tinha dinheiro em lugar algum mas ela fez um vestido ela disse o segredo de fazer dinheiro vai trabalhar é isso se você está feliz vai trabalhar se você está triste vai trabalhar se você está pobre é melhor que você vá trabalhar se você é rico continue trabalhando sempre vai trabalhar e você vai ser feliz com o resultado sim mas você pode dizer Beverly é tão fácil para você todo lugar que você vai deve ter uma limousine te esperando um cappuccino é tudo fácil para você deixa eu dizer uma coisa quando eu vou para uma reunião eu sou igualzinho você eu estava fazendo uma reunião numa casa na Flórida só com a mulher porque o marido não estava interessado e depois da reunião ela tinha alguns prospectos bem interessantes lá e a gente queria sentar ali um pouco para tomar um café e planejar algumas coisas e o marido chega lá e desliga a luz está na hora de todo mundo ir embora para casa isso aconteceu no ano passado eu ainda faço reuniões nas casas e não querem nem saber se eu sou um ambassador quantos de vocês já leram o livro Personality Plus? ah vocês vão entender essa parte que vai acontecer agora o resto de vocês pode ir embora Florence Littauer que é escritora do livro é uma das minhas melhores amigas e a gente mora tem casas perto uma da outra em Palm Springs e quando a gente se encontra a gente vai fazer compras e se diverte e Fred é que carrega as bolsas e fica fazendo com a gente estenda da linha agora eu quero apresentar para vocês quatro amigas minhas que quando vocês estiverem lá fora falando com as pessoas você vai certamente encontrar essas amigas por favor me dê só um minutinho que eu vou apresentar vocês para essas minhas amigas hi hi my name is Sally Sanguin my name is Sally Sanguin I just love to have a good time now you said something to me about a business você me falar uma coisa de negócio mas eu acho que você que a gente vai fazer compras e você falou que se eu fizer uma rede a gente pode vender umas coisas e vai fazer reuniões assim mas eu quero mesmo me divertir muito você me disse tantos detalhes tantas coisas mas eu não lembro de nada disso porque eu sou sanguínea é muito difícil para mim lembrar de coisas por favor me desculpe por favor eu vou aqui tocar uma canção sanguínea para vocês porque eu sou uma sanguínea porque eu sou uma sanguínea meu nome é Filimina Filimática por favor me desculpa mas vocês estão falando de um negócio ai vocês estão falando muito rápido ai desculpa é possível é possível que a gente se sente um pouquinho e tome um cafezinho uma chave ai desculpa eu estou ficando com uma dor de cabeça porque eu sou muito fleumática porque eu não posso ir muito rápido então por favor me desculpa e eu vou tocar para vocês uma canção fleumática talvez vocês possam ver um outro dia e a gente toque de novo essa canção obrigada o meu nome é Melanie Melancólica eu só quero os fatos eu quero que você me diga exatamente quantas vezes que eu posso lavar minha roupa com aquela caixa de SA8 eu quero saber quantos minutos que eu tenho que ficar esperando o telefone para poder fazer meu pedido se você quer que eu olhe para esse negócio você tem que dar muito mais fatos do que isso eu quero saber quantos minutos tem naquele cassete quantas vezes que eu posso escovar meus dentes com essa pasta de dente e eu vou voltar a conversar com você na quarta na quinta-feira à tarde às quatro horas em ponto e eu vou tocar para vocês uma canção melancólica só os fatos por favor só os fatos eu sou a Carilla Coleric eu sou a Carilla Coleric qualquer coisa que você tenha feito eu vou fazer duas vezes mais rápido eu não preciso desse negócio de motivação nenhuma eu já estou motivado você não dá para perceber eu entendo todo esse negócio de motivação eu só quero saber realmente o que é a sua apresentação está muito longa eu não preciso saber esse negócio todo se você fez eu posso fazer isso muito melhor porque o meu nome é Carilla Coleric agora eu vou tocar para vocês uma canção colérica é essa maneira que os coléricos fazem as coisas acontecer vocês já encontraram pessoas desse tipo vocês reconhecem essas pessoas adivinem uma coisa vocês são essas pessoas vocês são essas pessoas verdade ok ok então vocês têm que viver com isso alright lembrem-se u galo-kunta mas al galinha poi os ovos Quando a mulher tem vinte anos Precisa ser muito gata Aos trinta anos precisa muito de um homem Aos quarenta anos precisa muito de inteligência Aos cinquenta anos precisa de muita grana Eu vou dedicar essa canção para vocês e espero que vocês entendam Creia em teu sonho, brasileiros Se tu confias vais realizar O meu escuridão Da lhes ilusão Com certeza tua Luz vai brilhar Tu estrela brilhar Será silmante Tende mudar Quase é acontecer Se minha esperança Não vai diante Olha em frente Veo sol nascer Luta pela liberdade Esos cansado de tudo e já Já nada te impressiona Mas tu não sabia Diamante Para ti, brasileiro Se tu confias vais realizar Em meu escuridão Da lhes ilusão Tu estrela brilhar Será silmante Tu estrela brilhar Será silmante É silmante É silmante É silmante É silmante Obrigada Obrigada Os filhos estão fazendo vídeos de sua vida cada dia Tudo o que você fala, como que você age, o que você faz, o seu filho está fazendo um vídeo o tempo todo. Esse verão passado, eu pedi meu filho para ir comigo numa viagem. Ele tem 25 anos. E ele tem estudado vídeo na escola. E eu disse, Paulo, eu quero que você venha comigo. Eu quero que você grave a minha vida. Eu queria que ele entendesse tudo o que está acontecendo por aí. E eu queria que ele visse Calcutá. Agora escuta isso. Dez anos atrás, eu estava numa igreja em Tacoma, Washington. E eles jogaram um filme sobre um missionário para a Índia. acerca de um missionário na Índia. E eles mostraram um hospital onde a Madre Teresa trabalhava. E eu disse a mim mesma, quando que nós vamos para a Índia, eu vou ajudar aquele hospital. Dez anos atrás. Oito anos depois, começamos. O dia em que nós começamos, eu estava falando em Delhi. Eles tinham acabado de anunciar as sanções americanas contra a Índia. Não é um momento muito bom para estar na Índia. E eu simplesmente levantei e falei para eles o que aconteceu. E vocês podem ficar perguntando, por que um americano está aqui no seu país nesse momento? Eu disse, eu planejo fazer muito dinheiro aqui. Porque cada dinheiro que eu fizer aqui, vai ficar aqui mesmo para um hospital em Calcutá. Eu disse, vocês me ajudariam? Agora vamos mostrar para vocês. Eu levei dois esmeraldos para aquele hospital. E esse é o vídeo que meu filho fez na nossa viagem a Calcutá. Cada criança dessa tem leucemia nesse pedaço do hospital. Se eles podem, os pais pagam um dólar por dia. Se eles não puderem, eles deixam de vir de qualquer maneira. Esse menino foi vítima de uma bomba na rua. Eles o levaram direto da rua e o levaram para o hospital. Todo dia tem uma fila enorme na frente do hospital. Cerca de duas mil pessoas são alimentadas pelo hospital todos os dias. Quando pessoas dizem que não têm sonhos, eu disse, vem comigo, deixa eu mostrar para vocês onde os sonhos começam. Nós ajudamos pessoas que não podem ajudar em si próprios. O que você poderia fazer no Brasil para as pessoas que não têm nada? Se você tiver um sonho maior do que você mesmo. E levante a sua mão para ajudá-los. Esse é o vídeo que meu filho fez. Eu me lembro, no começo, tudo o que eu queria era só pagar minhas contas. Eu queria comprar sapatos para o meu filho Paulo e para a escola. E agora ele entende o que é dar de volta. Quando ele chegou em casa. Ele disse, mãe, quanta vez que eu vou ao shopping, tudo o que eu posso ver é aquelas crianças em Calcutá. Nossas crianças precisam aprender a dar de volta. E as pessoas na Índia estão aprendendo também. Nessa última convenção, eu estava ali em pé no final do palco, dando parabéns às pessoas que estão sendo reconhecidas. E um dos meus despidores falou, olha aquela família ali, está vendo? O bebê deles teve meningite. Eles moram numa vila muito longe. Eles não tinham dinheiro para cuidar do seu filho. E todos os silvers e acima coletaram dinheiro para eles. Conseguiram mais de mil dólares, o que é muito dinheiro para eles. E deram para eles o dinheiro levar o filho numa outra cidade para ter cuidado médico. E todos aqueles líderes ficaram cuidando das outras crianças enquanto eles estavam fora com o outro filho. E agora esse bebê está bem. E aí me apontaram, olha esse aqui, ele é um novo 21%. Era um fazendeiro que saiu de lá para procurar trabalho na cidade. Na área dele teve uma seca tão grande que não tinha nenhuma plantação viva. Ele escutou sobre a reunião, mas ele não tinha dinheiro para entrar. Ele ficou escutando lá de fora da porta. E na hora que as pessoas estavam saindo, ele ficou perguntando, por favor, me padrocine, eu preciso de entrar nesse negócio. E muitas pessoas falaram, não, mas você é muito pobre, fazendeiro, você não vai nem poder fazer isso. Ele falou, não, por favor, me dê a chance, eu quero fazer. E ele hoje é um novo 21%. E um outro homem chegou perto de mim, ele é um médico. Ele disse, Beverly, está vendo esse jovem ali? Eu patrocinei ele na rua. Ele estava vendendo suco na beira da rua. Ele é um novo 15%. Eles estão aprendendo a dar de volta. Mas eu tinha um outro homem que veio para mim e falou, Bem sofisticado, um homem de negócios. Ele é colecionador de antiguidades e muitos selos raros. Ele também trabalha com joias. Mas assim mesmo ele conseguiu visualizar que esse negócio é um negócio grande para a Índia. Ele disse, Beverly, como eu vou fazer isso? E eu disse, Bem, você tem que escutar as fitas e ler os livros. Você tem que aprender como relacionar-se com as pessoas. E eu acabei de receber um e-mail para ele. Ele disse, Beverly, porque do que você me ensinou, E pelo que ele falou, Beverly, do que você me ensinou, E o que eu aprendi dos livros, das fitas, E indo para as convenções, Eu fui para Gujarat. Nesse terrível terremoto. Eu levei um time de médicos comigo. E nós estávamos ali tirando corpos por cinco dias. Então, tivemos que queimar muitos corpos por causa das doenças. Mas ele me disse, no quinto dia, Nós achamos um menino de 12 anos que estava vivo. Ele estava debaixo de quatro andares de destroços. E nós conseguimos salvá-lo, levaram-lo para um hospital, e ele está bem. Para mim, Se nada mais acontecesse na Índia, mas só esse menino tivesse sido salvo, Já valeu a pena tudo. Como você acha que seus pais se sentiram? Valeu a pena cada coisa. Os sonhos são construídos em convenções como essa. E eu quero que vocês vejam agora A foto do meu filho De três grandes finais de semana. Na Índia, Na Itália, no oeste da Europa, E na República Tcheca, de todos os distribuidores. E você vai ver, no meio de cada uma, pequenos booths. Onde os tradutores estão traduzindo para dez, quinze línguas diferentes. É aí que os sonhos são construídos. Eu quero fazer um desafio para vocês fazerem o mesmo no Brasil. Deixe que seus filhos vejam um vídeo da sua vida enquanto você está mudando o mundo. Aplausos 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 Aplausos